Olá meus amigos, minhas amigas, convidando vocês para mais um vídeo, gente, um vídeo que vamos gravar hoje, um vídeo, gente, mostrar um pouco ali do nosso serviço, serviço da dona Rose ali, gente, mas antes de tudo, quero convidar aqueles que estão chegando agora, que não conhecem a família Mural da Caipira, convido vocês, gente, para vir fazer parte dessa família, é uma família muito simples, tudo muito caipira, gente, a gente é um povo, assim, bem simples mesmo, mas convido vocês a fazer parte dessa família simples, gente, família humilde, muito caipira, mas tenho o maior prazer de receber vocês para fazer parte dessa família Mural da Caipira, inscreva, gente, aqui estão chegando agora, que não são inscritos, inscreva, ativa o sininho das notificações, gente, ali é onde está escrito todas, porque daí todos os dias, segunda a sexta-feira, nós estamos ali postando vídeo pela manhã, até as 11 da manhã, tem vídeo novo no canal, um dia vídeo de receitas, um dia vídeo da nossa correria aqui, construção, reforma, enfim, gente, é de cada dia uma coisa, tem vídeo novo, sempre tem vídeo do canal, então nós convido vocês aí, gente, a inscrever, ativar o sininho, a compartilhar e comentem, gente, deixem sempre aquele comentário lá embaixo, o que vocês estão achando dos nossos vídeos, dona Rose está chegando ali, compartilhe, comente, dá aquele like, não esqueça do like, o like é muito importante, gente, eu não sei virar a câmera, queria mostrar aí para vocês, mas não sei, mas vamos ali com nós, ó, já estamos indo, a dona Rose já veio, e vamos trabalhar, né, gente, vamos trabalhar com nós aí, gente, eu vou cortar, vou cortar a caminha aqui já, a dona Rose vai lá embaixo, olha, gente, e vamos trabalhar com nós, é mais um dia de trabalho, gente, se Deus quiser, acho que daqui uns 5 meses, 6 meses, nós vamos poder estar gravando receitas mais tranquilo, mais em paz, porque nós está sendo muita correria na nossa vida, gente, muito, 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 mas vamos com nós lá, gente, vai, dona Rose vai me chamar ali, apressada já, vamos ali, gente, hoje vamos ali preparar, fazer um lugar ali, uma tela, colocar uma tela, igual vocês iam ali a tela, né, para fazer uma separaçãozinha ali no final, no fundo da casa, onde vai ser a casinha dela, muito em breve, gente, vai começar a construção. Aqui estão passando o terreno da dona Rose, onde vai ser a casa, se Deus quiser, muito em breve vai ter a casinha da dona Rose aqui, olha, graças a Deus, gente, se Deus quiser, nós pedimos muito para vocês, nós pedimos bastante para vocês orarem, para vocês pedirem para Deus ajudar que aparecesse um pedreiro, fazer a casinha da dona Rose, Deus preparou agora, segundo sábado já começa, o pedreiro vai começar a fazer a casinha dela. É um pedreiro que vai fazer, gente, meio devagar, porque ele trabalha de empregado, mas que é o final de semana e as folgas e um pouquinho a noite vai estar fazendo, vai estar fazendo a casinha dela. Se Deus quiser, muito em breve vai sair a casinha da dona Rose. E nós estamos aqui, olha, aqui a divisa do quintal dela, olha, vamos colocar uma tela. Vamos fazer uma cerquinha aqui de tela, por enquanto, até Deus vai preparar que saia um dinheiro aí, para a gente fazer um muro, gente, então nós vamos cercando aqui, olha, uma telinha aqui, vamos pôr um arame em cima e um arame embaixo. Olha lá, o arame já está em cima lá, olha, viu lá? Daí eu vou largar aqui agora, gente, para falar com vocês, para eu ajudar a dona Rose ali, e depois a gente mostra para vocês, conforme vai dando para a gente mostrar, viu? Mas a gente vai colocar a telinha nesse espaço aqui para fechar, olha, até a divisa dela ali, olha, viu? Vamos ajudar a dona Rose ali, depois nós já conversamos mais, gente. Olha, gente, a dona Rose está aqui já colocando. É difícil, eu vou falar para vocês, mas queria ter um câmera para mostrar para vocês como que é. Olha como que é feito, enroladinho tudo, olha. Olha, tem que enrolar bem enroladinho, para ficar bem firme essa tela, olha. É um sacrifício, gente, mas olha, tudo enroladinho, enrolado o arame farpado em cima, e pregado, todas essas coisinhas estão pregando, e está indo fazendo aqui, olha, gente, mas vai ficar boa essa tela. Olha, a dona Rose está ali, olha. Vamos lá, gente. Olha. Ajudando nós fazendo essa tela aí, olha. Por enquanto, gente, é igual ela falou, vai ser tela. Põe uma para frente, se Deus quiser, Deus vai preparar dela para fazer um muro bem feito aqui também, né? Ela tem que fazer essa tela aqui, gente, porque ela já vai preparando logo, porque, se Deus quiser, logo tem casa, daí ela tem a cachorra, né? Então, tem que estar tudo, vai colocar a tela em volta do quintal, tudo, para poder trazer a Cacau, né, gente? A Cacau está lá com vontade de vir conhecer ela, nem conhece o terreno novo dela, onde vai ser a nova morada dela. Ó, depois ali embaixo, você coloca o que aí embaixo, né? Vou colocar essa madeira aqui, ó. Vou escalar para vocês verem a madeira. Meu Deus do céu. Gente do céu. Olha, nós estamos com tanto serviço, nossa... Meu Senhor, dá uma olhada. Tamanho da árvore que a dona Rosa está trazendo ali, gente, olha. Isso aqui nós vamos colocar para firmar a tela embaixo, ó. E amarrado de arame ainda vai ser, ó. Para ficar bem firme, né, nós? Coloca aqui. Daí vem aqui, ó. Marra a tela na madeira. Fora, fora. Ou ainda vai ter outra aí. Para ela ficar bem esticadinha, né? Daí eu estico aqui, toda ela. Daí vem aqui. Aqui amarra, ó. Amarra a tela contra a madeira aqui, ó. Com aqueles arames lá. E ela vai ficando esticadinha, ó. Olha aí, gente. Daí se aqui não der altura, eu praneio aqui o terreno aqui, ó. Jogo terra até tampar, assim, para a Cacau não passar por baixo. Olha aí. E vai ficar bem esticadinha. Uma cerca muito boa, ó. Nós mostramos para vocês depois de prontinho. Só mostrando para vocês como que é o procedimento para fazer uma tela. Para cercar um quintal, que você que tem um cachorro, que é que vai, ó. Tela baratinha, ó. Sete reais. Sete reais. Quanto foi, Damanruzi? Seis reais um metro. Seis reais um metro da tela, gente. Já logo tem um muro feito aí, ó. Pode soltar seu animal, aquele animal que você tem preso amarrado numa corrente aí, numa corda. Solta, gente. Compre uma tela dessa e faça um muro no seu quintal e deixe o seu bicho livre. Porque ninguém merece também ficar amarrado o dia inteiro numa corda, né? Ninguém merece. Tem que estar solta aí, ó. Mas é isso aí, pessoal. Daqui a pouco nós mostro para vocês depois de pronta aí, ó. Está indo devagarzinho, ó. Olha o que a gente queria mostrar para vocês, um detalhe de como a cerca feita de, como que é isso aí, de tela, como fica bem forte, resistente. Dá uma olhada. Passa a tela por baixo da madeira, ó. A madeira está vestida aí dentro da tela, ó. Olha aí, ó. Olha lá. Viu aqui? Daí aqui, ó. Coloca o arame, torce com o alicate, ó. Ó. Fica firme. Viu, gente? Agora a dona Rosa vai fazendo esse outro aqui, né? Uhum. E vai fazendo. Viu aí, gente? Fica bem esticadinha, gente. Firme. Depois ela ainda vai bater um preguinho aqui nesse meio dessas aqui, ó. Segurar bem para ficar firme. Olha aí, ó. Olha. Quem disse que mulher não faz serviço de homem? Olha aí, ó. As caipiras aqui, gente, são meio doidas, hein? Mesmo que nós não sabemos, mas nós devagarinho ainda vamos aprendendo. E vai fazendo. Olha, olha. Viu aí? Mas é isso aí, pessoal. E vamos que vamos junto com a família Mural da Caipira. Vamos crescer junto aí, pessoal. Olha, gente. Obra finalizada. Dona Rosa está entregando já a obra. Olha, a cerca já está terminada, ó. Olha aí, ó. Bem amarrada, ó. Ficou bem esticadinho, gente, olha. Pregado em cima, amarrado com o arame, com o próprio arame de cerca, ó. Esse aqui é arame que faz cerca. A maioria das cidades não faz mais com esse arame farpado. Aqui tem cerca ainda que faz. Daí faz a cerca, daí a gente esticou ele em cima, esse arame aqui. E amarremos a tela, ó. Passemos tudo nos gominhos do arame. E assim pregado com o prego, ó. Embaixo amarrado tudo de arame, ó. Na tela e na madeira, ó. E daí o cachorro ou a galinha não sai por baixo, ó. Dá para fazer para a galinha e para o cachorro também, ó. Eu estou fazendo para poder... Olha, ela abarca aqui, ó. Olha, na madeira. Daí fica firme, olha. Fica chique, gente. Isso aqui, ela já está preparando porque muito em breve vai vir morar nessa localidade aqui. E ela tem uma cachorra. Então, ela... Ela não deixa a cachorra dela amarrada nem um dia. A cachorra dela está lá numa casa de paga aluguel, que nem vocês já viram o vídeo dela, que ela mora numa casa de aluguel. Mas a primeira coisa que eles fizeram lá foi comprar uma tela dessa mesma aqui. Colocou a tela para soltar a cacau. Comprei uma casinha para ela bem espaçosa. Já tem algum vídeo que parece a casinha dela. Bem grandona. Essa semana eu estava falando para a dona Nilce. Vamos pintar a casinha já para poder trazer a casinha pintada. Porque aqui vai ficar o ar livre. E daí a casinha vai estragar se ficar no ar livre. Então, nós vamos pintar ela de tinta óleo para poder aguentar muito tempo a casinha da cacau. E a cerca nós está aqui fazendo. Tem o outro lado para fazer ainda. Ainda falta esse lado aqui que ela quer fazer. Esse lado todo aqui do vizinho aqui. Ela vai fazer tudo isso aqui que é para soltar. Vamos fazer tudo de tela. Futuramente vai sair um muro. Mas agora, por enquanto, vamos fazer a tela aí que vai segurando aí a cacau ali. É. E aqui ó. Ali já está fazendo o muro. Então, vai ficar só. Vai faltar só essa lateral aqui para ela fazer. E a frente lá. Para colocar a tela. Para poder soltar a cacau. Mas é isso aí. Mais um vídeo nosso que nem eu mostrar para vocês hoje. Nosso dia de hoje. Nossa tarde. Nosso trabalho. Foi o nosso trabalho aqui. Eu e a dona Rosa aqui ó. Se a gente for esperar tudo pelo homem, né? Porque eles trabalham a semana inteira. Já tem tantos serviços. E sábado e domingo eles trabalham também, gente. Aqui na construção. Agora está sendo. Está trabalhando todos os dias. E agora eu e a dona Rosa estamos trabalhando todos os dias. O dia que a dona Rosa não está trabalhando na fazenda. Ela está fazendo alguma coisa aqui no quintal. E está ajudando eu. E nós estamos. É. Não estamos tendo. A sábado folga nossa. É depois das nove horas da noite. E daí que nós vamos tomar aquele banho. Preparar a janta. Para descansar. Não está sendo fácil não, hein? Mas nós estamos com aquela fé em Deus. Que se Deus quiser, né, dona Rosa? Até o final do ano nós vamos estar. A virada do ano nós já estamos em paz. Ela vai estar de casa nova. Se Deus quiser. Deus quiser. Casa nova. Todo mundo sossegado. Mas é isso, gente. Dona Rosa está aqui com os material dela. Ela está levando embora para casa. Olha aí, ó. Tem até uma enxada aí, ó. Tem uma enxada aqui. Ó. Olha aí, Cátia. Olha aí, ó. Martelo. Ferramenta toda completa. Terminou. Sobrou prego ainda. Vamos levar para casa. Mas é isso aí. Agora a dona Rosa vai fazer aquele cafezinho gostoso para nós tomar lá. Vamos lá, dona Rosa. Vamos lá preparar o cafezinho agora. Mas é isso aí, pessoal. O nosso vídeo de hoje. Nós queria compartilhar com vocês. A cada dia, gente. Quando tiver condição de fazer receita, vamos ter receita. Mas enquanto não tem para nós fazer receita, nós vamos estar fazendo nosso dia a dia. E aí, ó. Como é que fala? Eu não sei falar. O Vrog. O Vrog. Eu não sei falar esse nome aí, gente. Mas é isso aí. O nosso dia a dia. E vamos que vamos. Estamos juntos. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Só não estou mostrando para vocês que eu não sei virar câmera, gente. Mas vou aprender, né? Tem novidade para me contar para vocês. No próximo vídeo vai vir uma novidade aí, hein? Assista o meu vídeo. O próximo vídeo. Esse vídeo nós vamos estar postando hoje. Vamos postar vídeo hoje. E amanhã. Não, vamos postar hoje. Vai postar hoje à noite. Quando for amanhã, 11 horas da manhã, esse vídeo está no ar. E daí amanhã é quarta. Quinta-feira tem uma novidade aí, hein? Olha aí. Assiste aí, gente. Assiste na quinta-feira. Para ver que cada um amigo vai estar mostrando aí para vocês. Quinta-feira tem novidade. Você fica contente de saber. Não perca. A vitória de uma pessoa, a gente se alegra. É que nem notícia ruim. Não é bom a gente ficar escutando notícia ruim que a gente adoece. E a notícia boa, a gente se alega com todo mundo, mesmo que não seja com a gente. Mas o coração da gente fica alegre, fica contente. É bom saber notícia boa. Vem vindo notícia boa aí da dona Neuza, gente. Assiste o próximo vídeo. Vocês vão ver o que ela tem para mostrar e para contar para vocês. Mas fica todos com Deus. É isso aí, pessoal. Não perca o vídeo de quinta-feira, 11 horas da manhã. Olha, vocês todos fazem parte do vídeo de quinta-feira. Todos vocês fazem parte do vídeo de quinta-feira. Então, não perca o vídeo de quinta-feira, 11 horas da manhã. Mas é isso aí. E Deus abençoe a todos. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Hora do lazer. Olha, gente. Parada para dar uma balançada. Estamos vindo lá da obra da dona Rosa. A dona Rosa parou aqui para dar uma balançada antes de tomar café ainda, gente. Olha, ferramenta tudo ali no chão. Dá uma olhada. Vamos lá. Vai, dona Rosa. Vem lá de cluneira menina. Ó nós aí, gente. Vem balançar com nós. Te distrair, ó. Eu e a dona Rosa passam o dia que nós nem vê nós duas quando nós estamos juntos. Né, dona Rosa? É isso mesmo. Meu Deus. O tempo todo, quando não é plantando uma coisa, é fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo receita. É nós aí, ó. Vem balançar com nós. Vem balançar com nós.